Queridos amados irmãos e irmãs, boa tarde, salve Maria, para mim é uma grande alegria estar aqui em vossa presença, já faz algum tempo que ouvi falar sobre a comunidade Totos o demônio tentou nos afastar, mas Deus nos uniu, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare, porque o cajado vai descer Feche seus olhos irmão Senhor Deus Altíssimo, nós clamamos o teu nome nessa tarde, Deus Nós queremos sentir a tua presença nesse lugar Rasga o céu agora, Pai E faz que cada filho teu nessa tarde tenha Uma experiência impactante, com o poder da tua glória Meu Deus, nós te pedimos agora, por intercessão Da imaculada sempre Virgem Maria Que a todos tu seja impactada Que a todos tu seja abraçada pela tua glória nessa tarde Oh meu Deus, eu te peço agora, Pai Nós queremos experimentar o novo Pentecostes Nós queremos experimentar do mistério Nós queremos entrar no mistério, meu Deus Meu Deus, o nosso coração agora quer ser rasgado em tua presença A nossa alma que está sensível a tua revelação Eu só te peço uma coisa, Deus Deus, rasga o céu sobre esse lugar Envia anjos do céu agora E que ele traga nas mãos o avivamento Que ele traga na mão, Senhor Deus Altíssimo A revelação que vem de ti Com teus olhos fechados agora, adorem Deus tem esperado a sua adoração Deus tem esperado a sua presença aqui Para você olhar para ele com tua alma E dizer, eis-me aqui, meu Deus Para te fazer a oferta da minha vida Eu quero sacrificar cada minuto da minha existência A te adorar, a te glorificar, meu Deus Nós queremos agora te adorar, meu Deus Adorem, adorem Deus que ouviu teu clamor rasgar o céu agora O trono de Deus é o receptáculo da tua adoração agora Porque Deus está no trono de pé A te ouvir nesta tarde Que a tua revelação venha Sobre nós, Deus Somente os adoradores em espírito e em verdade Vai dando rajada de línguas estranhas Vai dando rajada de glória, de aleluia Se a humanidade não te adora, Deus Eu quero estar na sua presença Para te adorar, para te adorar Fortalece o que é fraco agora, Senhor Nós queremos te adorar Escuta a nossa voz agora Escuta a nossa voz E você que ainda não recebeu o Espírito Santo Receba, receba, receba Receba agora Tinha gente fria nesse lugar ainda, irmão Pessoas que estavam passando por um combate espiritual No escondido do quarto Deus há muito tempo não te encontra De joelhos em oração O Senhor visita corações entre nós Que há muito tempo não escuta a voz da revelação Que há muito tempo não tem discernimento E Deus olha para você agora e diz Você que estava aprisionado em algum tipo de frieza O impacto que vem do céu agora é muito grande Não somente para você que escuta agora, irmão Para mim também que estou aqui Para cada um de nós Se nós achávamos que conhecíamos avivamento O Senhor tem uma revelação nova para nós nessa tarde Deus tem uma comunicação nova para nós nessa tarde Deus tem um avivamento preparado E esse momento é o momento em que a sua alma vai pegar fogo em adoração Que a sua alma vai entrar no mistério Meu Deus, nós queremos entrar no mistério agora Através dessa canção que o ministério vai cantar Eu quero dizer para você Deus está te introduzindo em um mistério Deus está te colocando em um lugar secreto Deus está te conduzindo agora A uma experiência nova A uma realidade nova para a tua caminhada de fé Você que tem convivido com o sofrimento Com as lapidações do Senhor Receba nesse momento Receba nesse momento na tua alma O impacto da glória de Deus Receba nesse momento o avivamento Vai ter pessoas entre nós que vão chegar em casa E vão se ajoelhar no meio da sala E vão começar a orar em línguas E o Senhor vai falar coisas novas Vai impactar a tua família O Senhor está levantando aqui Mais uma vez O exército Toto-Sus Em ordem de batalha Para destruir toda a maquinação de saponhas E pode levantar E pode levantar, meu irmão Pode levantar muitos inimigos Pessoas que talvez saíram do vosso meio E estavam falando alguma coisa Ei, querido, eu quero dizer para você Que aquilo que Deus levanta Ninguém derruba Se Deus escolheu Essa comunidade Para sacudir a calcaia Para impactar o mundo Eis-me aqui, Senhor Abacile e Becandarai Coloca a mão no teu coração Meu irmão O Senhor te escolheu Ele olhou para a sua face Ele olhou para os seus olhos E disse Você é meu Você é Toto-Sus É aqui a confirmação Que Deus te dá consagrado Você já é consagrado No coração de Deus Muitos estão no colo Mas vocês já estão no coração A intensidade é maior Por intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria Deus, Ele levanta um avivamento Em nosso meio Aviva a tua igreja, Jesus Aviva os corações, Jesus Aviva, Senhor Jesus Levanta-nos Em ordem de batalha Levanta-nos Como um exército Que caminha Que marcha Contra as trevas Permanece com teus olhos fechados E sinta Sinta todo o impacto Da glória de Deus Da comunicação de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua existência Sobre o seu ministério Sobre a sua existência Fala, Deus De ti, ó meu Deus Fala, Deus Me chama-se Fala, Deus Onde o Senhor Se matem de batalha Vem-se De ti, ó meu Deus That com os seus filhos Está com os seus filhos Estamos reunidos, nós somos seus filhos, nós somos seus filhos, nós somos seus filhos, nós somos seus filhos, nós somos silhu bills, nós somos seus filhos, nós somos seus filhos, nossos filhos, Jesus, Jesus, parece o que é tanto, o poder é poder, masga Senhor, Deus amém, para a vacina que eu vou descer, Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Eita Deus, fala com teu povo nessa tarde Deus, eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico capítulo de número 6, Levítico capítulo de número 6, enquanto você procura, rezemos Santo Anjo do Senhor, forte, sempre me reche, amém. Levítico capítulo de número 6, do versículo 9 ao versículo de número 14. O texto sagrado vai dizer da seguinte maneira, irmãos. Essa é uma coisa santíssima como sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às partes destinadas a vossos descendentes das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés, eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. Um décimo de efá, de flor, de farinha, em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde, será preparada na assadeira com óleo. Tu atrarás quando estiver misturada e oferecerás aos pedaços fritos da oferta dividida em agradável odor ao Senhor. Em agradável odor ao Senhor. Repita comigo. Em agradável odor ao Senhor. Aleluia, Deus. Fala com o teu povo agora, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira. Sou fundador da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia, a qual a sede é em Marcos, Ceará. Sou casado com Patrícia, está ali, aqui ao meu lado esquerdo. Graças a Deus, eu achei quem me quis. Está aí minha esposa. Nós desenvolvemos um trabalho de evangelização e queremos impactar o mundo, não somente o Brasil. E eu tenho certeza que eu estou aqui diante dos profetas da Imaculada, sempre Virgem Maria. Então, eu vim aqui também beber da Graça, porque só a oportunidade de conviver com vocês, já é um aprendizado. A Totos Tuos é uma comunidade levantada por Deus e pela Imaculada, sempre Virgem Maria. Então, para mim é uma honra estar aqui. Amém. Queridos, o tema dessa pregação é o fogo permanecerá aceso e jamais se apagará. O texto sagrado que nós acabamos de ler no sentido teológico, quando nós vamos fazer uma análise do tempo, quando nós vamos estudar sobre qual é o sentido, a essência, daquilo que é apresentado em Levítico, nós encontramos aqui, uma situação aonde demonstra, aonde fala sobre sacrifício, sobre oferta, sobre um fogo. No Antigo Testamento, nós sabemos muito bem, não precisa eu especificar tanto, sobre o sacrifício, a forma que era feita o sacrifício. Quando nós traçamos o tempo, daquela época até a nossa atualidade, muita coisa mudou. As expressões do Antigo Testamento, para o Novo Testamento acontece aqui uma travessia, uma passagem muito grande. Mas o altar de Deus é santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos essa expressão, onde fala sobre o lugar do sacrifício. Antigamente as pessoas tinham que levar os animais perfeitos, que não tinham defeitos, para ir até o altar e ali acontecer o sacrifício, em reparação dos pecados. E nesse texto vai falar de um fogo, que tinha que permanecer aceso, para que aquele sacrifício fosse colocado ali, em presença de Deus. E quando nós entramos no mistério da comunicação do Espírito Santo com a nossa alma, lendo esses textos, nós vamos encontrar aqui um convite a termos um entendimento, que diante do altar do Senhor, no próprio altar de Deus, ocorre ali uma comunicação da graça, uma comunicação do sobrenatural com o natural. Quando nós vamos entender a realidade de altar, nós iremos encontrar no altar um espaço geográfico, aonde nos comunica três realidades em essência. Três realidades que eu vou dizer para você agora. O altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de perdão. E diante do altar, nós temos um posicionamento de gratidão a Deus. Então no altar acontece o santo sacrifício. Diante do altar ocorre ali a expressão do perdão de Deus ao pecador. Então o altar, ele tem essa potência de nos comunicar o sacrifício, o perdão, para que assim nós sejamos conduzidos a uma gratidão a Deus. E esta gratidão consiste em adoração. É por isso que o Senhor procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que entendem a comunicação misteriosa de Deus. Por isso que eu digo para as pessoas, se você quer ser um avivado de verdade, você precisa adentrar no mistério de Deus. Mas só entra no mistério quem ora de verdade. Só entra no mistério, só é envolvido pela atmosfera sobrenatural de Deus. Aquele que tem a dedicação na alma de entrar no mistério. E Deus nos convida a isso. Quantos entre nós já se colocaram diante do altar de Deus e chegaram a dizer, Senhor, eu quero me sacrificar por Ti. Senhor, eu quero que a minha vida seja dilacerada se preciso for. Para Te adorar, para Te servir, meu Deus. Eu quero gastar os meus dias, os meus horários. Eu quero virar a noite em Tua presença, rezando pelos pecadores. Eu quero, Senhor, adentrar nessa atmosfera espiritual, aonde eu encontro a verdadeira felicidade. Quantos de nós já chegamos a nos colocar na presença de Deus, diante do altar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Para ser queimado vivo, se preciso for, por amor ao Teu Evangelho. Eis-me aqui, meu Deus. Já que o fogo não pode se apagar, eu quero ser como uma lenha em Tuas mãos. Pode tacar fogo em mim, Senhor. O fogo do Espírito Santo. O fogo que desce do alto dos céus. Se o fogo não pode se apagar, e se a minha vida é esta lenha, que precisa estar ali para que o fogo permaneça, eu quero ser como uma lenha em Tuas mãos. Eu quero me desgastar. O agradável odor que o Senhor procura, é a camisa suada do missionário que anuncia o Evangelho, irmão. O horário, o momento mais lindo do missionário, é quando ele chega suado. Quando o desodorante já passou da validade faz horas, talvez até dias. É quando ele chega no local, e as pessoas olham para ele com um olhar desgastado. O missionário é aquele que muitas vezes dobra o pescoço dormindo em um carro. porque já vem de muitas outras missões. Os missionários que Deus procura, não é aqueles que estão com o cabelinho penteado de lado, com gel. Não é aqueles que estão com as roupinhas da moda mundana. Mas, irmão, meu cabelo ainda está de lado. Calma, já, já, ele... Não demora muito, não. Quando nós éramos do mundo, irmãos, nós nos arrumávamos, íamos para a festa do mundo, virava a noite inteira, quando voltava para casa, fedorento, liso, acabado pelo pecado. Agora a situação é diferente. Nós penteamos o cabelo, passamos perfume, nos arrumamos, vamos para a presença de Deus. E a gente volta com o corpo desgastado, não para o pecado, mas por uma vida em santidade. É esses os missionários que o Senhor está procurando. Aquelas meninas que não estão aprisionadas em manter a beleza física 100%. Mas aquelas que estão mais preocupadas com a alma, com a salvação das almas, com o entendimento sobre o Evangelho, o fogo não vai parar, o fogo não vai se apagar, pois seja você a lenha que se lança em meio a essa fornalha, ofertando a sua vida, a sua história para Deus fazer de você uma tocha viva, aonde você for, que as pessoas possam apontar em sua direção e dizer, aí vai o homem avivado pelo Espírito Santo. Aí vai a louca da Imaculada, Aquele lá é da Toto Sul. Aquele é consagrado da comunidade. Eu sei quem é o fundador de lá. Eu sei como é o carisma de lá. Lá tem algo diferente. É algo sobrenatural. É por isso que vocês são perseguidos. Porque você é estranho. Diga para o senhor que está do seu lado, você é estranho. Você é estranho. Queridos, nós vamos ao texto e nós encontramos isso. O sacrifício agora tem que ser pelas almas. Aqueles que estão vivendo uma vida de oração intensa, de jejum, de sacrifício. Já teve momentos que eu fiz vigílias tão intensas que eu cheguei, meus amados irmãos, a dormir de joelho. Não estão contando isso para mim, vai descer de forma alguma. Mas é uma necessidade para que as pessoas entendam que eu preciso ser como o que? Uma tocha viva. Aonde eu for. E isso só acontece com aqueles que buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus aceita a oferta. O sentido teológico do texto de Levítico vai nos dar um direcionamento dizendo que quando Deus aceita a oferta, a oferta é santificada por Deus. Se você oferta a sua vida, você é um miserável. Eu sou um miserável. Nós somos miseráveis pecadores. Mas quando nós nos ofertamos a Deus, quando nós nos lançamos em Deus e dizemos Senhor, eu quero ser uma oferta de agradável odor. Eu quero te adorar com os batimentos cardíacos do meu coração. Eu quero te adorar com a minha respiração, com a minha alma. Deus, Ele pega você e Ele te santifica. Ele faz você ser diferente. Você vai ouvir o que ninguém ainda não ouviu. você vai enxergar o que ninguém ainda viu. Você vai ter acesso ao mistério de Deus. Se você for fazer um estudo sobre a vida dos santos, você vai perceber nos santos algo que você não encontra nos livros antes deles. Eles geraram para a igreja de Cristo, eles geraram geradores. Deus quer fazer da sua história uma nova geração, uma nova comunicação dEle para quem está na terra. Tem muita gente que ainda não teve acesso ao que você já teve, irmão. E você precisa ser esse instrumento, esse instrumento de comunicação entre Deus e a humanidade. Deus quer falar através de você. quantos de nós nos levantamos em um dia pela manhã e saímos sozinhos pela graça de Deus nas ruas com a palavra na mão parando as pessoas para pregar. Quantos de nós já fomos numa praça do centro de Fortaleza com a palavra de Deus na mão para parar as pessoas e pregar o Evangelho? Quantos de nós estamos indo para o hospital? Para o presídio? Nas casas? O fogo não pode parar. O fogo não pode parar. E para que este fogo não pare, você precisa entender que a melhor forma de você estar em intimidade com o Espírito Santo é você morrendo para si mesmo para que você viva intensamente a vontade de Deus. Vai ter dia que você vai ter preguiça de evangelizar. Vai ter dia que você não vai acordar com vontade de rezar, mas quem foi que disse que o centro da tua fé é a tua vontade, é os teus caprichos, é as tuas vaidades, tome vergonha na cara que senão você vai para o inferno com sua cama e tudo, com sua rede e tudo. Se você for preguiçoso na obra de Deus, tome vergonha na sua cara, levanta essa bunda da cadeira e vai salvar almas, meu irmão. Tem gente que só quer falar de avivamento quando está entre os irmãos da comunidade. Uma vez eu cheguei para um irmão que me dava acompanhamento espiritual e eu disse para ele, irmão, eu quero que você me diga uma coisa, o que é que eu preciso fazer para me ser um homem de Deus, para me ser um homem espiritual, para me poder impactar vidas para Deus, para me poder ser alguém que tem discernimento, o que é que eu preciso fazer para me ser um homem espiritual. e aí o irmão que me dava o direcionamento olhou para mim e disse, quando você buscar a Deus com o mesmo fervor que você busca a Ele dentro do seu corpo de oração, quando você buscar a Deus lá na sua casa com o mesmo fervor que você busca a Ele aqui, aqui você levanta as mãos, você canta, você se balança para frente e para trás, você anda de um lado para o outro, você glorifica, você exalta, você ora em línguas estranhas, mas quando você vai para casa, dentro do teu quarto, o fogo não é o mesmo, porque não tem ninguém olhando para você, essa foi a resposta que Ele me deu, sabe quando é que você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus que vai tocar na testa de alguém e o sobrenatural agir naquela pessoa e aquela pessoa se converter, sabe quando é que você vai dar fruto meu filho, eu perguntei, eu digo, quando você buscar a Deus com a porta do teu quarto trancada, sem ninguém estar te olhando, todo mundo quer ser de Deus para ser aplaudido, muitas vezes é assim, o povo olhar para você e dizer, nossa, esse irmão é fogo, ai, ela é fogo irmão, irmão, ela tem assim, uma revelação, eita glória, a mulher onde bota os pés, o mundo espiritual se move, muitas vezes é só ali, Deus quer te ver no secreto, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te ver no secreto, adorando a Ele em espírito e em verdade, olha para cá, e teve uma das vezes que eu voltando da comunidade xalou, eu disse, Deus, é hoje que eu vou fazer uma experiência sobrenatural contigo, e eu cheguei no quarto, tranquei a porta, e em secreto, eu busquei ouvir Deus, e Deus falou, no secreto, aonde nenhum olhar humano consegue te encontrar, só o olhar de Deus, aí você entra na atmosfera sobrenatural, entenda que toda expressão no mundo espiritual, as expressões exteriores, as expressões por fora, tem que ser um transbordado daquilo que existe por dentro, tem gente que quer viver a espiritualidade de fora para dentro e não de dentro para fora, está aqui um grande erro, tem muita gente fantasiada de católico, mas não é católico de verdade, porque quando chega em casa, abandona o texto, o busário, a cruz, a bíblia, e bota as pernas para o ar, e vai ficar no whatsapp conversando besteira, às vezes até conversa coisa de Deus, ou vai para Netflix, agora só o que tem, cuidado com as distrações, porque senão o fogo se apaga, cuidado com as distrações, o diabo muitas vezes vai vir escondido atrás de um sorriso, de uma enviada do diabo para te desviar, irmão, você menina tão bonitinha, novinha, cuidado, o diabo muitas vezes vai vir escondido atrás de um sorriso de um homem para te desviar do filho do homem, cuidado, vigiai e orai, porque senão o fogo se apaga, e a queda é feia, nós precisamos adorar a Deus com a porta trancada, se você vive um avivamento aqui, ótimo, isso é lindo, mas leve essa experiência de ser totos tus para dentro do seu quarto de porta fechada, bota um caderno de lado e uma caneta, e vai ter dia que você vai ligar para o seu fundador de madrugada, vai acordar ele, e olha lá se ele não já estiver acordado de joelho, desgastando a vida dele por amor às ovelhas, porque a vida de um fundador só quem conhece é Deus, você não sabe o que um fundador faz por você, se você soubesse, você ia pedir duas coisas para ele, uma, deixa eu morar com o senhor para sempre, a segunda, nunca me expulsa de dentro da sua casa, porque é lindo, é alguém que se oferta com amor, porque ele sabe que o fogo não pode se apagar, eu sei que o fogo não pode se apagar, mas o fogo só não se apaga quando existe lenha, você pode perceber que pessoas espirituais são pessoas loucas por oração, quanto mais reza mais quer é aquela que bota lenha na fogueira canta uma música termina a música mais uma mais uma mais uma canta outra termina outra mais uma só mais uma só mais uma vai Renato só mais uma mais tá bom só essa canta outra ai aquela lá vai só mais uma ai mas acabou o repertório não vamos cantar de outra banda mas vai mais uma e ai quando vai dar fé chega de manhã esse homem foi lá em casa e a gente conversando partilhando ele disse pega o violão eu disse é agora Jesus e eu moro assim numa kitnet aqui em Fortaleza a casa de apoio da missão é uma kitnet e o vizinho bem coladinho tem uns vizinhos lá ele cantou uma terminou uma vai só mais uma vai eu disse canta baixo era melhor ter dito canta alto pra ver se ele obedeceu o contrário e tome fogo 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 adoradores não se conforma com o povo não dá adoradores de verdade são pessoas disponíveis a entender o que o versículo 6 vai dizer o fogo se conservará perpetuamente aceso no altar sem jamais se apagar o fogo não pode se apagar a todos o fogo não pode se apagar no seu coração o senhor tem fogo pra lhe dar infinitamente porque ele é Deus ele é uma fonte inesgotável de avivamento de felicidade de bênçãos pra sua vida mas às vezes o seu livre arbítrio por não ser bem utilizado por você está sendo um impedimento está sendo a barreira aí vem Santo Agostinho e ele deixa um ensinamento muito poderoso e eu vou partilhar com você agora pra você entender o que é que é preciso pro fogo não se apagar Santo Agostinho disse que dois amores fundaram duas cidades dois amores fundaram duas cidades o amor por si mesmo até o desprezo de Deus fundou a cidade terrestre preste atenção existia dois amores existem dois amores que esses dois amores cada um fundou uma cidade e aí ele fala primeiro do amor desobediente o amor por si mesmo ao desprezo de Deus fundou a cidade terrestre e agora ele vai falar sobre o amor obediente o amor obediente é aquele que ama a Deus ao desprezo de si mesmo é aqueles que não obedecem aos gritos da carne aos gritos do mundo e aos gritos do diabo qual é o amor que você tem o que está aprisionado na terra ou aquele que está em Colossenses 3 2 buscai as coisas do alto e não as da terra qual é o amor que você tem se dedicado que você tem sido abraçado o amor a si mesmo ao ponto de desprezar a Deus ou o amor a Deus ao ponto de se desprezar a si mesmo aí vem santo já ia dizer santo mas eu acredito que ele vai ser santo professor Felipe Aquino e ele escreve um livro que tem por nome em busca da perfeição e ele vai dizer que o primeiro passo para você ter uma vida cristã perfeita é o morrer para si mesmo mas eu fui parar e orar com isso eu disse Senhor como assim morrer para mim mesmo aí Deus olha para mim no meu coração e diz pare de tentar fazer as suas próprias regras pare de querer ser o Senhor de ti mesmo o meu Senhor é Deus vai ter dias que o seu fundador vai olhar vai olhar para você e vai passar uma tarefa para você vai lavar os banheiros pode alguém me ajudar não vai você só e você se for um desobediente sem vergonha safado que não ora que não faz penitência nessas horas aparece os fodres quando a desobediência grita pela carta ah o Renato está com marcação em mim porque que ele não manda o fulano porque que ele não manda a fulana falta de discernimento da sua parte se seu fundador só manda você é porque ele sabe que você dá conta do recado isso é questão de honra isso é questão de discernimento e quem reclama do serviço a Deus é fogo que já se apagou há muito tempo tem uma canção que diz se ninguém te adorar eu vou não é assim eu não sei cantar não mas tem uma parte que diz se ninguém te adorar eu vou não é assim vai eita Deus se ninguém te adorar viu só não posso perder é você que tem que ser aquele da comunidade aonde até o fundador vai se assustar vala meu ele ainda está rezando ele ainda está lendo a bíblia por favor avisa ele que nós vamos fechar o colégio não mas ele está dizendo que o espírito ainda está falando lá vai ter momento que as pessoas vão se assustar lá na sua rua uma vez uma pessoa lá da obra estava nas calçadas uma mulher ficou olhando e dizendo o que é aquilo o que é aquilo pelo amor de Deus aí outra pessoa disse liga não é lá do grupo do Daniel ah está explicado lá não tem gente normal vai ter gente que vai falar isso com você depois foram descobrir o que era e aquela pessoa que estava assim estava em busca da pedra que derrubou Golias eu quero achar a pedra que derrubou Golias olha a loucura o fogo não pode se apagar é coisa sobrenatural e achou a pedra que derrubou Golias pegou a pedra e foi orar com a pedra e orando 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 lá pela estanta da oração depois de mais de três horas rezando com a pedra na mão ele descobriu que o que ele estava em mãos era o coração dele que já tinha sido arrancado o coração de pedra e ele estava com o coração de carne dentro de si de ser menino sobrenatural tem gente que é assim teve uma vez que chegaram para mim e perguntaram qual era o horário que eu visitava o Santíssimo qual é o horário que você visita o Santíssimo eu olhei para essa pessoa e disse eu não tenho horário marcado com Deus eu oferto todo o meu horário a Deus e aí a pessoa disse eu vou descobrir qual é o horário que você visita o Santíssimo eu disse você vai descobrir sim quando você descobrir o horário que ninguém vai teve uma vez que essa pessoa teve que ir no hospital ia para sobrar três da madrugada saiu de casa e quando passou em frente a igreja eu estava lá na porta batendo na porta e dizendo eis-me aqui Senhor se ninguém te adorar eu vou as minhas madrugadas são duas é loucura vai ter gente doido aqui que vai ter gente se assustando só de ver a loucura é vai ter gente aqui se comunicando com Deus em tudo a pessoa olha para uma cadeira dessa vê quatro pernas e diz os quatro evangelhos é Deus falando é vai ter gente que está andando na rua vê uma folha seca apanha três dias depois você vai na casa da criatura tem mais ou menos umas dez folhas com textos escritos Deus Deus estava falando comigo através dessa folha seca olha aqui o que Deus revelou será que isso tem na tua tu já já tem doido por aí não tem eu posso ouvir um glória por isso o fogo não pode se apagar oito Deus poderoso se você chegou aqui doido você vai sair daqui hoje esquizofrênico doido visionário eita Deus vai ter gente me perseguindo dentro da igreja teve uma vez que o sacerdote olhou pra mim e disse você quer qual espaço pra você servir na igreja eu disse eu quero limpar a igreja desentupir banheiro tem aí ele olhou pra mim mas você quis o pior eu disse porque eu sou o pior dentro dela vai ter gente que vai fazer tanta coisa louca que vai escutar Deus de repente uma vez eu tava andando com eu tive a graça de conhecer gente pirado irmão gente doido de conviver com gente que você tem até medo de sair com a criatura é o senhor me revela que tem gente assim aqui e aí teve uma vez que eu tava andando com o homem de Deus e nós viemos em uma avenida movimentadíssima e eu me lembro como se fosse hoje nós viemos conversando de boa de repente ele diz começa a dizer Deus tá falando Deus tá falando e fazendo assim com a perna Deus tá falando Deus tá falando eu pelo amor de Deus é crise é crise pelo amor de Deus para com isso o povo tá olhando cala a boca cala a boca Deus tá falando comigo eita Deus fechou o olho e começou a orar e eu ai meu do céu eu vou-me embora eu vou-me embora macho vamos embora a gente tem que chegar lá em tal lugar cala a boca Daniel cala a boca de repente o louco foi pro meio da avenida e vinha um ônibus eu disse sai daí miserável aí pensa aí pesa e ele desse jeito para em nome de Jesus para agora para agora para agora e ai o motorista meio enraivado parou quase em cima dele ele pode parar aí o motorista e o motorista sai do meio desgraçado filho do não sei o que e ele para e ai ele entrou pela frente do ônibus bora abre aqui e ele entrou quando ele entrou dentro do ônibus e eu assim lá do lado de fora ele olha para uma pessoa que estava sentada assim no meio do ônibus disse ei Deus levantou você o diabo estava querendo destruir tua vida você estava enterrada num sentimento depressivo e Deus levantou você eu lembro de você nas minhas orações Deus me revelava eu entrando dentro desse ônibus e decretando a sua libertação a pessoa começou a chorar e o ônibus ficou parado o povo olhava assim e o motorista levantou na cadeira e ele ficou assim e ele começou a cantar gente e foi ali a primeira vez que eu vi um ônibus pegar fogo sem ninguém correr de dentro quando ele começou a cantar o ônibus começou a cantar e eu lá fora ai meu Deus que fogo é esse meu Deus perdi a força das pernas me sentei no chão comecei a chorar eu sou muito frouxo eu sou muito fraco Senhor eu sei que antes dele sair do ônibus o motorista diz assim você pode rezar na minha cabeça e ele fogo no motorista ele desce do ônibus olha pra mim mete o dedo na minha cara e diz assim larga de ser frouxo ai eu olhei pra aquele dedão dele assim eu disse é verdade Deus está levantando louco mais louco do que já tinha aqui dentro vai ter coisa que você vai fazer que o mundo vai duvidar eita glória você vai chegar na sua casa profetizando metendo a mão na testa de gente lá dentro você vai naquele vizinho que olha pra você com cara de quem está com caganeira você vai aonde você for meu irmão você vai profetizar você vai rezar você vai levar avivamento Deus escolheu vai correr agora diga pra pessoa que está do seu lado respeita a polícia porque que você acha que Deus lhe trouxe aqui eu vi que algumas pessoas aqui quando eu fui falando iam lembrando de alguns nomes é fulano é cicrano faltou você dizer sou eu sou eu é é você ai mas eu sou assim tão tímida vai lá e diz só assim Jesus te ama você vai cuspir fogo pela boca é você já sabia que eu que eu salvei uma alma com essa frase já contei isso várias vezes mas como é a primeira que eu venho aqui eu vou contar de novo eu entrei no ônibus lotado de gente aquele horário que está todo mundo voltando do trabalho o povo fedorento todo mundo meio enjoado e ai você sabe como é os ônibus de fortaleza os ônibus daqui é tão lotado que não tem vaga nem pra vento né ai eu entrei no ônibus lotado irmão e ai ficou um homem assim grudado aqui no meu peito ombro de dentro e eu aqui nele e eu olhava pro homem e ele tinha aquela cara meio de marrinho sabe de gente brabo eu disse remédio pra doida é doido e meio é doido é meu irmão pode crer meu irmão e o ônibus dava o frete eu ia pro lado ele ia mais eu eu voltando e ele ia voltando e eu olhando pra cara dele ai de vez em quando ele fazia assim mas eu percebi Deus me deu discernimento que aquele homem tava vivendo uma opressão e na hora que Deus falou eu disse eita Deus eu não vou falar com esse jumento batizado não olha a cara desse miserável ele vai meter a mão na minha cara eu mago desse jeito com uma cabeça pesada dessa se ele bate aqui arranca do pescoço mas quando eu olhei Deus disse fala e eu disse não fala e as minhas pernas já assim e eu disse não tava bem pertinho de eu descer irmão e eu não podia deixar a revelação passar e teve um momento que eu não me aguentei porque ninguém guarda fogo no bolso você já viu alguém guardar fogo no bolso se eu não falasse eu me queimava todinha eu tinha que soltar aí eu peguei e meti a mão assim no ombro dele na base da ignorância peguei assim ele fez assim eu disse Jesus te ama na hora que eu disse isso aquele homem que tinha um semblante de brutalidade desaba uma lágrima do olho dele e ele olha pra mim e diz irmão eu tava indo pra uma casa abandonada agora e eu ia cometer o suicídio lá e eu estava aqui dizendo pra Deus se tu me ama tu vai me dar um sinal antes de eu descer antes de eu descer desse ônibus talvez 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 hoje a família dele estivesse visitando ele num cemitério se eu não tivesse profetizado se eu não tivesse falado você tá esperando o que meu irmão o fogo não pode se apagar vai deixar o fogo se apagar miserável pergunte a pessoa que tá do seu lado vai deixar respeita a polícia o senhor tem levantado uma geração adoradora pessoas que não tem medo de pregar que não tem medo de viver o carisma todos tus que não tem medo de ser perseguido pra nós quanto mais persegue mais nós dá glória mais nós obedece mais a gente mergulha águas mais profundas meu irmão você já não tá mais num raso não assuma a sua responsabilidade levante-se em ordem de batalha nossa senhora foi quem disse vai então vai meu irmão é vai pra frente caminha obedece tem hora que é difícil porque tem hora que você vai vencer a você mesmo o seu maior inimigo é a sua carne que é caprichosa que é cheia de frescura que tem medo de ficar fedorento não eu tenho que manter a minha posição porque eu tô afim de uma meninazinha lá e se ela me ver fedendo não me quer mais o fogo não pode se apagar não meu filho respeita a polícia você tem que ser aquele que na comunidade é o disponível interessante o homilio de um autor desconhecido do século 2 está no livro no coração da igreja ele disse assim enquanto temos tempo de ser curados entreguemos-nos a Deus médico dando-lhe a paga preste atenção dando-lhe a paga que paga a penitência brotada de um coração sincero eita esse homem escreve um autor desconhecido do século 2 esse livro foi um livro formado pelo professor Felipe Aquino que o nome é no coração da igreja ele disse que apaga o preço a se pagar para que você seja curado para que outras almas sejam curadas é a penitência é o santo sofrimento da missão é você se desgastar pelo evangelho eu acho linda aquela música que diz como a vela que queima no altar que música meu irmão aquela música ela me tirou das cinzas certa vez que eu estava cheio de preguiça de evangelizar cheio de preguiça para servir mas quando eu escutei aquela música como vela que queima no altar eu disse Deus eu quero sumir em tua presença uma vela que ela serve no altar na medida que ela queima ela vai desaparecendo porque importa que ele cresça e eu diminua quantos aqui quer ser vela no altar do Senhor vai ter vezes que você vai sair de casa de manhã vai chegar em casa talvez no outro dia sua mãe olha pra você e diz vai morar lá já levou as redes já mãe é porque eu cheguei lá e ligue avisando viu senão a velinha morre eu ligava pra mamãe e dizia mamãe ela eu já sei eu disse como é que a senhora sabe é porque eu tenho um filho que é escravo eita quando sua mãe disser isso é porque o negócio tá dando certo eu ligava da comunidade alô mãe quando eu ligava de noite o horário de eu chegar era a hora que eu ligava se era pra mim estar lá sete eu ligava sete avisando que eu não ia estar lá alô mãe já sei já já sei não precisa nem falar não eu disse amém dá glória aí é vai ter vezes que é assim irmão vai ter vezes que é assim agora recentemente eu moro no marco e assim mais ou menos a uns sete quilômetros de distância estrada escura tem um triângulo de marco que é uma localidade de lá e eu tava orando de madrugada e eu tenho uma moto o nome dela é truvoada uma bis dois mil e seis é dois mil e seis a bichinha e aí eu no meio da madrugada a Patrícia já tava pra lá de Bagdá no sono dormindo eu ainda olhei assim pra conferir cutuquei pra ver se tava viva ainda tava não já tinha e eu fui orar e na minha oração o Espírito diz leve fogo leve fogo leve fogo e eu disse vala meu Deus pra onde? lá no triângulo e isso por volta de duas e quarenta da madrugada eu peguei a motinha a truvoada subi em cima e ela é ungida onde ela vai é derramando óleo e eu peguei e subi em cima da truvoada e eu disse agora é nós dois eu e tu e tu e eu meu amor e eu agarrado na truvoada e a truvoada em mim liguei a miserável e ela quando liga ela dá rajada de glória e na hora que eu subi em cima eu disse é hoje é nessa madrugada eu peguei e tirei direto o triângulo e a bicha e eu no caminho sem ninguém te adorar eu vou quando eu chego no triângulo eu disse agora Jesus cheguei e agora Jesus disse espere quando eu olhei lá pro outro lado tinha um homem com a mochila nas costas sozinho caminhando eu disse achei é ele vou pegar agora na cabeça daquele miserável e vou rezar nele porque eu sou um miserável que alguém botou a mão na minha cabeça e Deus fez o fogo acontecer então vou lá cheguei no homem e disse ei querido me roube não pelo amor de Deus eu não tenho nada eu disse eu vim roubar você ele disse por favor por favor disse mas não foi roubar algum pertence seu eu vim me roubar pra Jesus e São Boaventura ele chegou a dizer que Nossa Senhora é a roubadora dos corações está no livro Glórias de Maria isso e eu disse eu vim roubar você pra Jesus e ele disse você começa história você é crente eu disse sou e daqueles confusãozeiros que invade o inferno dá na cara do diabo e volta pois é hoje não é o diabo que tem que ter medo não é eu que tenho que ter medo do diabo disse Santa Faustina é o diabo que tem que ter medo de mim e aí eu rezei naquele homem ele chorou mas chorou mas chorou e ele disse meu irmão eu estou perdido eu estou aqui de madrugada sem saber pra mim onde ir sem saber o que fazer contou a história da vida dele e eu tome fogo na testa dele tome discernimento revelação e não sei o que ele me fez umas perguntas lá dizendo que se eu não tivesse resposta ele ia se matar eu disse estou lascado estou lascado meu irmão pois pergunte bem com calma viu ele perguntou o Espírito Santo eu respondi aquele homem chorou 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 e se eu não tivesse atendido a voz de Deus talvez a família dele estivesse visitando ele no cemitério você está esperando o que? o fogo não pode se apagar não eu digo pra mim mesmo você fez muito pouco ainda Daniel tem mais Deus quer mais Deus quer mais de você meu irmão Deus quer o seu serviço a sua dedicação se é pra ser totus tus que você possa arrancar esse nome das bíblias que você possa arrancar esse nome do sinal e colocar nos seus gestos na sua totalidade deixa esse sinal penetrar na sua alma não é apenas pra você carregar no seu pescoço é pra você se movimentar é pra você viver nós somos totus tus Senhor e se é pra ser totus tus que seja de verdade quem pode glorificar o nome do Senhor fica de pé fica de pé irmão vem pra cá eu tomei banho ontem pode vir pode vir aleluia irmão tira esse ambão daqui por favor em nome de Jesus tira esse ambão daqui venha pra cá eita Deus eu quero olhar na sua cara e dizer pra você que o caminho que você entrou é um caminho sem volta tá sem jeito diga aí papo precisa eu tacar a mão na sua cara eu taco hoje eita Deus quem é que vai glorificar Jesus agora quem vai entrando na atmosfera espiritual dentro do teu castelo interior fecha teus olhos e começa a sentir a voz de Deus chegar na tua alma a mão de Deus tocar em você nessa tarde o discernimento dos espíritos que está presente na tua alma agora Deus rasga o céu e a presença dele se manifesta nesse lugar oh meu Deus nós queremos escutar a tua voz nós somos todos tu, Senhor nós queremos ser impactados pela intercessão da sempre Virgem Maria vai orando no Espírito entra no mistério entra no mistério entra no mistério entra no mistério eita Deus é hoje é hoje eita Deus nós queremos sentir a tua presença aviva a tua igreja aviva a tua igreja aviva meu Senhor eita Deus o senado não é hoje é agora é agora é agora é agora eita glória a Deus canta não são canta não são canta não são entra no mistério eita glória Está fraco, está fraco, vai mais, vai mais A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida Reunidos a orar, esperamos a promessa do Senhor Graças a vida mesmo, sobra a tua igreja 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 Levanta profetas, pessoas que não tem medo de evangelizar Pessoas que não tem medo Nós queremos ser queimados vivos, nós queremos ser crucificados de cabeça pra baixo Se preciso for, o teu evangelho precisa ser pregado Eu quero pregar o teu evangelho, eu quero falar de ti, Deus Mas antes disso tudo, eu quero falar contigo, eu quero escutar com a voz, meu Senhor Eita glória O Senhor vai pegando gente aqui, irmão, o Senhor vai suicidando pessoas que vai ter discernimentos Pessoas que vai ter revelações para essa comunidade, para essa comunidade, para esta nação, nós vamos fazer o mundo ferrer, irmão Bota a mão no teu coração Bota a mão no coração Perdoa a mão no teu coração Perdoa cada um de nós, Senhor Pelas vezes que somos fracos Pelas vezes, Senhor Que nós damos mais ouvidos à preguiça do que tua revelação Perdão Jesus Por todas as vezes Que eu não quis pregar o Evangelho Pelas vezes que eu me calei quando eu tinha que falar Meu Deus E Deus vai olhando em nosso meio E Deus vai olhando pra você Me dizendo é você Deus não escolhe errado Deus não escolhe errado É você Diga pra você mesmo agora sou eu O escolhido sou eu Foi eu que Deus escolheu Eu tudo posso Naquele que me fortalece Deus é glória Oh meu Deus Que o fervor seja constante Que o fogo não se apague Que o fogo não se apague Deus É tocha viva Somente os tochas vivos que estão entre nós Glorifica e exalta a Deus Da rajada de línguas estranhas contra as trevas Da rajada de línguas estranhas contra a satanás Que caia por terra Que caia por terra toda puxaria Toda maquinação do inimigo Caia por terra agora Que caia por terra also Que o fogo não se apague 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 E o Espírito Santo vai pairando em nós Vai pairando em nosso meio E o Senhor visita corações Que estavam com um sentimento de desistência Corações que estavam cansados A vida de oração pessoal estava fraca Mas nesse momento você sente o seu coração pegar fogo dentro de você Vai ter gente aqui, irmão Apaixonado Loucamente avivado pela Sagrada Escritura O Senhor me diz que vai ter jovens aqui que quando abrir a Bíblia Quando abrir a Sagrada Escritura vai ter visualizações Vai ter revelações impactantes Que caia por terra toda frieza Que caia por terra Todo pensamento de frieza Todo espírito de frieza Caia por terra Eis aqui o avivamento Eis aqui o incendio em nossa vida Você está incendiado Você está incendiado Totalmente incendiado Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agradeça ao Senhor Obrigado Jesus Diga obrigado Jesus Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus